Telefonia celular é a líder de reclamações aos PROCONS em 2012. Começam amanhã as matrículas para o PROUNI. O programa oferece bolsas de estudos em cursos de nível superior. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Escolas públicas vão utilizar vídeos de Fundação Norte-Americana para reforçar o aprendizado. Os vídeos trazem aulas de praticamente todas as disciplinas. E os professores serão capacitados para incentivar os alunos. Empresários podem pagar menos imposto de renda e ainda ajudar a formar futuros campeões. É a lei de incentivo ao esporte. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A telefonia celular liderou as queixas aos PROCONS no ano passado. Foram mais de 170 mil reclamações. E para este ano, o setor de telecomunicações está entre as prioridades de acompanhamento pelo Ministério da Justiça. O balanço de atendimento dos órgãos de defesa do consumidor de todo o país foi divulgado hoje. No ano passado, foram mais de 2 milhões de reclamações de consumidores. As empresas de telefonia celular foram as responsáveis pelo maior número de queixas, 172 mil. Em segundo lugar, ficaram os bancos, com 169 mil. Em seguida, os cartões de crédito, com 154 mil queixas. O levantamento mostrou que o número de reclamações cresceu 19,7% em relação a 2011. Queixas como a de Dona Maria Eufrásia. Ela comprou um ferro elétrico há dois meses e nunca usou. O ferro não esquenta. Ligou para o setor de atendimento ao cliente e... Ela falou que eu tinha que ligar para 0800 e o 0800 não atende, porque essa telefonia é difícil, o 0800 é muito difícil. E eu liguei e lá em Curitiba não atenderam, aí voltou para Brasília, aí Brasília pediu mais um tempo para a gente buscar esse ferro até hoje. A pesquisa apontou que as mulheres foram as que mais procuraram os propões em todo o país para reclamar no ano passado. A vendedora Joílis comprou um celular que deu defeito duas vezes. O aparelho foi para assistência técnica, mas... Resolveu, só que eu ficava indo direto lá e depois ele parou de funcionar de novo, aí eu tornei. Ainda de acordo com o levantamento feito pelo SINDEC, o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, em 2013, os setores de telecomunicações financeiro e de produtos vão ser prioridades de acompanhamento pelo SINDEC. A pauta de trabalho do órgão federal de defesa do consumidor é dada pela demanda, pela soma das demandas individuais do consumidor brasileiro que vai até os órgãos de defesa do consumidor. 24 propões estaduais e cerca de 150 propões municipais integram o SINDEC. O sistema reúne informações de quase 400 unidades de atendimento instaladas em mais de 200 cidades brasileiras. A expectativa é que cada vez mais prefeituras se integrem ao Sistema Nacional. A Secretaria Nacional coloca à disposição dos prefeitos que têm propões na sua cidade uma capacitação, um treinamento e disponibiliza gratuitamente o software e, inclusive, toda a orientação para utilizar. Quem quer se tornar um consumidor consciente já pode se inscrever nas novas turmas do curso virtual para o jovem consumidor. O prazo termina na sexta-feira. O repórter Ricardo Carandina traz para a gente os detalhes sobre essas aulas. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O curso é virtual. As aulas são pela internet e ele é promovido pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Quem conversa com a gente para dar mais detalhes sobre este programa é Andiara Braga, que é coordenadora da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Coordenadora, quem é que pode participar desse curso, dessas aulas? Boa noite. Boa noite. Qualquer cidadão brasileiro. É um curso voltado para os jovens, que tem uma linguagem mais fácil e acessível, mas qualquer cidadão brasileiro poderá fazer a sua inscrição no PROCON Estadual. E o que é que esses jovens vão aprender nesses cursos? São diversos os temas. Os direitos dos consumidores, saúde e segurança, comércio eletrônico, um pouco de orçamento doméstico. São esses os temas que serão tratados nesse curso virtual de direito do consumidor. Eles trabalham, eles aprendem, por exemplo, eles passam por situações práticas, por, enfim, aprendem noções de legislação, esse tipo de coisa? Sim. Tem exercícios ao final de cada módulo, inclusive uma prova. E tem exemplos de situações práticas, sim, em relação a esses temas durante o curso. Ao final desse curso, né, esse jovem, ele aprendeu a ser um consumidor mais consciente. O que é que significa isso? É que o jovem, ele se apropria dos seus direitos e consegue exercer numa relação de consumo essa cidadania, né, reconhece seus direitos, exerce, exige esses direitos, inclusive comunicando e denunciando nos órgãos de defesa do consumidor quando for o caso. E os jovens que tiverem interesse em participar, o que é que eles devem fazer? Eles se inscrevem até sexta-feira nos PROCONs estaduais, porque o curso começa em 1º de março e vai até 19 de abril. Eles podem se inscrever lá. Ao final do curso, é importante ressaltar, tem um certificado. Aqueles que conseguirem concluir recebem um certificado que pode ser impresso. E existe algum limite de idade para os participantes? Não, não tem nenhum limite de idade. Jovens de qualquer idade? É desejável, na verdade, assim, eu acho que o nível, o ensino médio seria o adequado e tem que ter o acesso também a computador e a internet. E essas inscrições, elas valem para o país inteiro? Quer dizer, nos PROCONs de todos os estados do país, o curso, as pessoas podem fazer a inscrição? Isso, até o limite de mil vagas. Serão oferecidas mil vagas para todo o país. Ótimo, agradeço então aqui a Andiara Braga, coordenadora da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Reforçando então, Renata, as inscrições vão até esta sexta-feira. Os interessados devem procurar os PROCONs dos estados onde moram. São mil vagas para esse curso que é gratuito. Renata. Obrigada pelas informações ao vivo, Carandina. A partir de agora, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, terá que usar 80% de produtos nacionais. Além disso, 100% dos serviços de engenharia, arquitetura e planejamento também terão que ser brasileiros. Caso estados e municípios não cumpram a legislação, poderão não receber os repasses da União. Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, revelou queda de 16% na emissão de gases poluentes na Amazônia no ano passado, em relação a 2011. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Existem dois fatos associados a esta estatística. Primeiro desmatamento na Amazônia Legal vem caindo nos últimos anos. Entre 2004 e 2012, segundo o INPE, a queda no desmatamento na Amazônia Legal foi de 75%. O outro fato é que o sistema que mede este desmatamento e a emissão de gases poluentes na atmosfera evoluiu no país. Quem vai dar mais detalhes é Carlos Nobre, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Boa noite, secretário. Ao que o senhor atribui esta queda do desmatamento na Amazônia Legal entre 2004 e 2012? São várias razões complexas. Eu destaco duas importantes. Em primeiro lugar, um plano muito bem articulado do governo federal, envolvendo 13 ministérios coordenados pela Casa Civil. É um plano de controle e redução dos desmatamentos e das queimadas. Começou em 2004 e a cada ano esse plano atinge maior efetividade. Em segundo lugar, é um plano de fiscalização, de inibir o desmatamento ilegal com a ação em toda a Amazônia Legal, em cooperação com os estados da Amazônia. O segundo aspecto mais difuso é o fato que o brasileiro, hoje, ele é muito pró-ambiente. Pesquisas de opinião mostram que acima de 90% dos brasileiros, inclusive acima de 85% dos amazônidas, são contra o desmatamento ilegal. Então existe uma base muito grande de apoio para essas políticas governamentais que buscam reduzir e estão conseguindo reduzir os desmatamentos. Agora, o sistema que mede esse desmatamento e a emissão de gases poluentes na atmosfera, o PRODES, que entrou em operação no ano passado no país, ele é mais complexo, ele é mais preciso e específico. Isso melhorou, em termos científicos, a medição desses casos no país? O método anterior, que estimava quanto que os desmatamentos causam de emissão dos gases de efeito estufa, os gases que estão causando o aquecimento do planeta, ele era muito impreciso, muito simples. O INPE, num trabalho de alguns anos, lançado em 2012, modernizou e criou um sistema muito específico que consegue realmente medir com muito mais precisão todas as emissões associadas com os desmatamentos da Amazônia, dos Cerrados, dos outros biomas. E também o quanto de gás carbônico, o crescimento da vegetação nas áreas desmatadas e abandonadas representa. Então, é um sistema hoje que representa o estado da arte mundial na medida das emissões associadas com desmatamentos. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Foi declarada situação de emergência em 230 cidades baianas atingidas pela seca. O reconhecimento permite que esses municípios recebam apoio financeiro do governo para enfrentar a estiagem. A lista completa dos municípios está no Diário Oficial. E por causa da chuva, 1 milhão 250 mil reais foram liberados hoje pelo Ministério da Integração Nacional ao município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A cidade é uma das mais atingidas pelas fortes chuvas deste mês no estado. Tecnologia brasileira na Antártica. Há um ano, um centro de pesquisa estuda o aquecimento global. É o Criosfera 1. A primeira plataforma de pesquisas do Brasil no centro da Antártica, o módulo científico Criosfera 1, completa um ano de existência. Localizado a 2 mil quilômetros e meio ao sul da área da Estação Comandante Ferraz, o módulo envia para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dados sobre os efeitos de gases poluentes gerados na América do Sul e em outras partes do mundo, auxiliando as pesquisas sobre o clima global. Uma expedição marcou o momento com a instalação de novos equipamentos que permitem o funcionamento totalmente automatizado do módulo. A partir de amanhã, começam as inscrições da primeira edição deste ano do ProUni, o programa que concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. Para participar, o estudante precisa ter participado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O curso de Direito foi a realização de um antigo desejo. A nota na prova do Enem foi a porta de entrada para a universidade. E o ProUni, Programa Universidade para Todos, garante a mensalidade da escola particular que passa dos R$ 1.200. Sem o benefício, o Anderson conta que não teria como pagar a faculdade. Uma excelente ajuda. Vem um ótimo momento. Eu não teria condições de estar cursando nível superior, principalmente no que eu queria, se não fosse esse sistema, o ProUni. E, sem dúvida, sou bastante grato ao projeto. O ProUni é um programa de bolsas para estudantes carentes, mas uma oportunidade de fazer um curso superior para quem não conseguiu entrar numa universidade pública. As bolsas do ProUni são para cursos de graduação ou sequenciais. O estudante precisa ser brasileiro, deve ter feito ensino médio em escola pública ou ter sido bolsista em escola particular e não pode ter diploma de curso superior. O estudante também precisa ter feito a prova do Enem em 2012 e ter tirado nota mínima de 450 e mais de zero na redação. Candidatos com renda familiar de um salário mínimo e meio por pessoa recebem bolsa integral. Se a renda familiar média for de até três salários mínimos, a bolsa será de 50%. O ProUni, que foi criado oito anos atrás, já atendeu mais de um milhão de estudantes, 67% deles com bolsas de 100%. Nesta edição, vão ser oferecidas outras 144 mil bolsas, quase 100 mil integrais. O ProUni é uma nova possibilidade. 73% das vagas do Brasil estão no ensino particular superior. São universidades, faculdades, centros universitários particulares. Parte desse crescimento do setor se deve a políticas de indução, como é o ProUni. É mais um benefício. Nós estamos trocando imposto por bolsa e permitindo que mais de 144 mil estudantes possam acessar com subsídio público, desta forma, as bolsas do ProUni. As inscrições do ProUni, que começam amanhã, vão até a próxima segunda-feira e serão feitas somente pela internet no site que aparece na tela. A internet já faz parte da vida e da educação de crianças, jovens e adultos. E o Ministério da Educação vai oferecer alunos e professores da rede pública uma série de videoaulas online. O material vai ser acessado por meio de 600 mil tablets, um tipo de computador portátil que será distribuído às escolas. Este homem é responsável por ajudar a democratizar a educação no mundo. O americano Salman Khan, de 36 anos, tem uma fundação que já postou mais de 3.800 videoaulas na internet. São os mais variados assuntos, química, física, história, tudo de graça, para quem quiser aprender. Os vídeos são em inglês, mas já foram traduzidos para 10 idiomas, entre eles o português. Em média, mais de 6 milhões de pessoas acessam os vídeos da Fundação Khan todos os meses. Nós não queremos apenas traduções, e eu espero que nos próximos anos nós encontremos conteúdos maravilhosos em português e que possamos traduzir isso para o inglês, para os estudantes de lá. Salman Khan virou referência em educação digital. Agora o Ministério da Educação quer usar os vídeos dele em 600 mil tablets que serão distribuídos nas escolas públicas de todo o país. Primeiro nós vamos disponibilizar todo esse conteúdo traduzindo as aulas de matemática, física, química e biologia, que são disciplinas universais, e disponibilizar para os professores através dos tablets que eles estão recebendo. Em segundo lugar, nós vamos disponibilizar também para todos os laboratórios de informática das escolas públicas do Brasil. E os alunos terão acesso com liberdade. Os vídeos serão usados em sala de aula, mas a ideia é fazer com que os estudantes possam também acessar o material no horário oposto às aulas. Nós queremos que isso seja mais uma opção de todos os professores, de todos os educadores. Nada substitui a relação professor-aluno. É mais uma opção que o professor tem para ver boas aulas, práticas didáticas exitosas. São seis milhões hoje de estudantes que acompanham essas aulas. Isso vai enriquecer o repertório dele. Se o professor e a rede municipal de educação estadual tiver interesse em utilizar de uma forma mais intensa, o MEC está disposto a apoiar. Não só essa metodologia, essa plataforma, mas todas as outras plataformas similares que nós estamos construindo hoje no mundo da internet. Cada vez nós vamos ter mais conteúdo e a liberdade pedagógica no Brasil permite que cada rede, cada professor, possa ter a sua metodologia educacional. E para ampliar a educação e o conhecimento no Brasil, este ano, o número de bolsas de residência médica será maior que em 2012. Para isso, serão aplicados quase 83 milhões de reais. E quem tem os detalhes é a repórter Priscila Machado. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Em 2013, o número de bolsas de residência médica oferecidas pelo Ministério da Saúde vai passar de cerca de 1.200 para 2.881. Sobre o assunto, quem tem mais detalhes é o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mozart Salles. Quem pode concorrer a essa bolsa e o que é preciso fazer? No caso da bolsa na residência médica, basta ter o diploma de Medicina registrado no Conselho Regional do seu estado que está apto a prestar o exame para concorrer à residência. O exame é descentralizado, as comissões de residência nos vários locais do país, os hospitais, as secretarias estaduais de saúde, as universidades, os hospitais de ensino que oferecem a residência fazem os chamados processos seletivos. E qualquer médico que esteja registrado pode participar e prestar esse exame. Qual é o valor da bolsa? A bolsa, o valor que recebe é R$ 2.382,00 e custa para o Ministério da Saúde R$ 2.859,00 por conta do encargo do INSS. E de que maneira esse aumento no número de bolsas pode melhorar o serviço oferecido pelo Sistema Único de Saúde? De maneira inquestionável. À medida em que nós ofertamos à população brasileira um número maior de especialistas em todas as áreas, só na área de cirurgia geral serão 245, 343 novos clínicos, 211 novos pediatras em todo o território nacional. Nós vamos também atacar a falta desses profissionais da anestesiologia, da traumatotopedia, da medicina intensiva. E vamos poder ofertar ao povo brasileiro mais médicos, melhor formados, qualificados, especialistas, pelo melhor método de formação de médicos na área de residência, que é o processo da residência médica, que são 2.800 horas por ano de formação e de treinamento. Portanto, é um grande programa e uma grande iniciativa do governo brasileiro. Quais são as especialidades com essa maior demanda de residentes? E também tem alguma região que precise mais desses médicos, desses profissionais? Claro, nós temos já estudos que demonstram que a pediatria, a anestesiologia, a traumatotopedia, a neurocirurgia, a psiquiatria tem uma grande demanda. Mas todas elas, de uma forma geral, têm carência no território nacional. Claro que na região norte, na região nordeste, no interior do Brasil, essa necessidade, ela se acentua. E nós estamos, inclusive, induzindo, através de um programa de incentivo aos hospitais que criarem novas vagas de residência, dando um valor que varia entre 3 a 7 mil reais. Na região norte, nordeste, centro e oeste, será de 7 mil reais por mês por cada vaga criada para os hospitais a título de custeio. Isso é um incentivo novo que vai aumentar a possibilidade dos hospitais ofertarem as vagas. Agora, não são só para médicos. Outras áreas da saúde também vão receber bolsas? Sem dúvida. Nós estamos trabalhando também com a residência multiprofissional e a uniprofissional nas outras profissões de saúde, que serão mais 1.270 novas bolsas para as áreas de enfermagem, odontologia e as outras profissões. Muito obrigada pelas informações. O investimento do Ministério da Saúde para conceder essas bolsas é de 80 milhões de reais neste ano. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Pagar menos imposto de renda e ainda ajudar a desenvolver o futuro esportivo do Brasil. Por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, isso é possível. Na reportagem de Isabela Azevedo, você confere como ajudar a formar nossos campeões. Com 1% do valor do imposto de renda da sua empresa, você pode associar a sua marca a um projeto esportivo sem nenhum custo. Lei de Incentivo ao Esporte. Ganha você, ganha o esporte e ganha o Brasil inteiro. Com esta campanha publicitária, o governo pretende que mais empresários invistam nos atletas brasileiros. A Lei de Incentivo ao Esporte permite a destinação de 1% do que as empresas pagariam de imposto de renda para o apoio de projetos na área esportiva. Os lutadores de taekwondo Diego e Guilherme recebem o apoio da Petrobras por meio do Instituto de Mágica, criado especialmente para gerenciar os patrocínios da empresa. Com apenas 20 anos, Guilherme já coleciona uma lista de títulos, inclusive o de atual campeão pan-americano. Eu treino 5 horas por dia, de segunda a sexta, juntando físico específico e vou para a faculdade de segunda a sexta também, de manhã. Desde que a Lei de Incentivo ao Esporte começou a valer, 650 milhões de reais foram investidos em atletas brasileiros, como é o caso do Guilherme e do Diego. Mais de 1.800 projetos na área esportiva foram beneficiados. Eu recebo salário, plano de saúde, plano dentário, ticket de restaurante, uma parte da bolsa da faculdade. E sem esse apoio, a gente não ia conseguir, né? Treinar, não ia conseguir se dedicar só até quando ia ter que trabalhar e fazer outras coisas. A Lei de Incentivo ao Esporte também é bom negócio para as empresas. Além de não ter custo extra com as despesas dos projetos esportivos apoiados, os empresários podem associar a marca ao desempenho do atleta e as qualidades do esporte, como liderança e trabalho em equipe. Toda empresa tributada com base no lucro real pode apoiar projetos esportivos. Para a empresa, é uma decisão muito simples. ou ela paga 100% do imposto de renda ou ela paga 99% do imposto de renda devido e destina 1% ao financiamento de projetos esportivos pelo Brasil inteiro. Esse 1% que a empresa destina ao projeto esportivo, ela abate integralmente do imposto de renda devido. Além de pessoas físicas também. As pessoas físicas podem destinar 6% do imposto de renda devido, também para esses projetos aprovados aqui que receberam benefício fiscal e esses 6% a pessoa física também abate integralmente do imposto de renda devido. Os lutadores de Taekwondo também recebem o Bolsa Atleta do governo federal. Para Diego, bicampeão da Copa do Brasil, o apoio financeiro é indispensável para o futuro do esporte. O atleta, para ser de alto rendimento, ele tem que ter todo um acompanhamento multidisciplinar por trás e patrocínio é muito difícil aqui no Brasil. Então, se você não tiver esse incentivo, esse dinheiro para você bancar, para você buscar esse trabalho multidisciplinar como psicólogo, condicionista, preparador físico, academia, é muito difícil. Todos os detalhes sobre a Lei de Incentivo ao Esporte estão na internet no site do Ministério. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. 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 E a TV do governo federal.